Tem abelha aqui. Ih, tá cheio de abelha aqui. Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos então fazer o caminho usando a ajuda de um trator. Nosso trabalho aqui foi muito duro e nós verificamos que realmente vamos precisar de ajuda da máquina para acelerar os trabalhos. Então hoje nós vamos fazer o caminho com o apoio do trator e também vamos até lá a baixa onde nós temos o córrego de água e vamos restaurar o nosso rego, o nosso rio que atravessa aqui o terreno para começar então a caminhar rumo à produtividade aqui no sítio. Então vamos lá, acompanha a gente, inscreva-se aí no canal, compartilhe e veja aí todos os vídeos que nós já fizemos para você aqui no nosso canal. Vamos lá, voltei para a roça. Olha aqui o nosso trabalho como está ficando. A gente limpeza o sítio. Isso aqui que antes era só mato. Agora está ganhando uma vida. O caminho que a gente vai preparar. Está chegando aí então o trator que vai então nos ajudar na preparação do caminho. Já se você precisar de trator aqui na região de São Benedito, fale com o Daniel, conhecido como baleia. Vamos deixar o contato dele aí na descrição do vídeo. Você pode então entrar em contato com ele. Todo o trabalho aí de limpeza do sítio, preparação da terra, reflorestamento, recuperação de rios. É só entrar em contato aí com o Daniel. E para isso ele pode te atender então com retroescavadeira, trabalha com caçamba, faz aterro aí, faz desmatamento. É só entrar em contato aí com baleia pessoal. Telefone aí na descrição do nosso vídeo. Então aqui pessoal, vocês viram que a gente já passou aqui uma enxada anteriormente. Veja aí no card os outros vídeos que nós já fizemos aqui na preparação desse caminho. A nossa intenção agora é fazer um ajuste fino aqui no caminho. Deixar um pouquinho mais limpo. E também o trator vai ter o balde de trádeo aí também. E também o trator vai ter o balde de trádeo aí também. Passamos aqui seis sábados trabalhando, muito duro. Você pode acompanhar os outros vídeos, vou deixar aqui no card. Agora então ele vai começar a trabalhar aí nesses dados aí para deixar o caminho um pouquinho mais claro. Olha só, vamos ver então como que... O trator vai derrubar então parte do trator que vem no caminho até lá na baixa, no vale aqui no Rio. É o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio. Porque o outro tomou conta do Rio. E o Rio já não tem o ponto livre. Nossa intenção é redesenhar o ponto do Rio. E para chegar até lá, mais abaixo do manual, tem um grande desafio também que está bem fechado mais. São realmente um trabalho bem rápido com o trator, né? Se fosse aqui três, quatro homens podando essas árvores, a gente ia levar bastante tempo. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.